Agora, vibrantinho, é a trombada da Minas Arena com o Cruzeiro, né? Mas inicialmente, a gente vai ouvir o presidente Wagner Pires de Sá, porque desde que se anunciou que o Cruzeiro ia a um fundo internacional para buscar um recurso em torno de 300 milhões de reais, a torcida quer saber detalhes sobre essa situação. O presidente, na entrevista coletiva, na apresentação do Pedro Rocha, informou que o fundo ainda está fazendo aquela série de levantamentos, né? Do, digamos, cadastro do clube. É uma coisa que realmente demora, né? Então, presidente, a partir daí, o que vai acontecer? É normal que as entidades, tanto bancária quanto de fundos, que existe uma burocracia que a gente tem que respeitar, né? Mais ou menos, como você vai tirar dinheiro no banco, eles fazem seu cadastro, depois pedem documento, é casado, onde você mora, essa coisa. Mas é coisa normal. Na hora que tiver tudo certinho, nós vamos, de fato, convocar a imprensa e dar uma explicação. O que você pode falar de qual país é isso? Os fundos hoje, eles não têm país, tá? São vários, são vários. São no mundo, o dinheiro no mundo hoje. Se você quiser colocar dinheiro no mundo hoje, você tem que pagar. Você paga 2% no Japão, paga em torno de 1, 2%, para eles custodiarm o seu dinheiro. Pois bem, e o Cruzeiro, então, enquanto não fecha esse empréstimo, recebe a cobrança da Minas Arena, que administra o Mineirão, o Vibrantinho. Bom, o Cruzeiro foi notificado pela Minas Arena, tem 30 dias para pagar a dívida, senão vai haver a rescisão de contrato. Só, em primeiro lugar, pontuando aqui, sobre esse empréstimo, nessa semana, semana passada, tinha dois representantes aí desse grupo de investidores em Belo Horizonte, no Cruzeiro, e realmente 300 milhões, não é 30 reais, que está aqui no meu bolso, né, gente? Para emprestar. E eu fui pegar o empréstimo todo dia lá, os caras pediram até o Toledinho para ser meu avalista, o Toledo não quis ser, mas tudo bem. Como assim até o Toledinho? Eu pedi o Toledinho. O melhor avalista você pode ter na vida, rapaz. É por isso que eu não avalizei. Não perco essa questão de boa avalista. O cara da botina suja, que você falou agora há pouco... Não, mas já passou, já passou, porque eu fiquei com raiva dele só na hora. Voltando aqui ao Mineirão, então. A torcida do Cruzeiro transforma o Mineirão em toca 3, isso dá polêmica também, né? Enche o estádio e tudo mais, mas o time... Perdão, o clube está em litígio com a Minas Arena, né? Numa entrevista agora pela manhã, o vice de futebol do Cruzeiro, Thay Machado, disse que na gestão dele, o Cruzeiro está devendo 350 mil reais para a Minas Arena. 25% de rendas têm sido depositadas em juízo. O montante que chega aí, chegaria a 10 milhões de reais. A Minas Arena não pega esse dinheiro lá em juízo, não, Vibratinho? Ela está cobrando do Cruzeiro outra coisa? Me explica isso. Não, Léo, eu que gostaria de saber, já que ela recebe uma parte em juízo. Agora, existe aquilo que é devido e aquilo que também não é. O Cruzeiro também, ele está questionando algumas cobranças. Mas está devendo. Leopoldo, existe uma dívida que foi contraída da época do Juvan, quando o Juvan foi questionar a liberação de algumas cobranças em jogos do Atlético. Aí o Juvan entendeu, como jurista, que o Cruzeiro também deveria ter os mesmos benefícios que o Atlético teve. Principalmente pelo Cruzeiro ter um contrato exclusivo com a Minas Arena. Ok? Essa situação já vem desde a época do doutor Juvan. O Cruzeiro contesta alguns percentuais? Contesta percentuais e alguns tipos de cobrança que a Minas Arena faz. Agora, eu quero ver, porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que a Minas Arena ameaçou de reincendir o contrato com o Cruzeiro, né? Caso o Cruzeiro não pague em 30 dias. Com todo o respeito que eu tenho aos profissionais da Minas Arena, que nos tratam muito bem lá, né? Quando a gente está lá. Mas sempre tem uns manda-chuva que não aparecem. Eu quero ver se vocês têm coragem de fazer isso. Eu quero ver se vocês são homens de fazer um negócio desse e cancelar um contrato com o Cruzeiro. Eu quero ver se tem macho mesmo aí para fazer um negócio desse com o Cruzeiro. Porque o estádio é do povo. O estádio é do torcedor. Tá certo? Eu quero ver se o governador tem coragem de fazer um negócio desse, assinar um negócio desse. Entendeu? Eu quero ver. Você está misturando tudo. O governador não tem ingerência nenhuma no Minas. Não é questão de ingerência. Ele fez uma licitação lá no passado, o Estado fez. Mas uma atitude dessa tem que ter o aval do governador, sim. E eu acho que a Minas... Agora eu entrei na confusão para o lado da Minas Arena. Agora eu entrei. Porque o cara não tem casa, o cara não tem estádio e está cantando de gala aqui. Eu não canto de galo, não. Eu não canto de galo. Não canto de galo. Não canto de galo. Tem nada de cantar de galo aqui, não. A questão é a seguinte. Minas Arena junta com a América e com a Independência e fala com um preço bem alto para o Cruzeiro, que eu quero ver o que eles vão jogar. O cara falando um negócio desse, tomou um pé na bunda lá do Atlético, abandonou o estádio da Independência. Estádio é nossa. Abandonou. E o que adianta você ter um negócio que não é utilizado? O que não é utilizado? Utilizado, quem quer ser utilizado? Eu... Ah, pelo amor de Deus, torcida que tem mil pessoas lá. Não interessa. Paga alguma coisa? Isso é nosso. Não paga nada. É nosso. Não paga nem a conta de luz. É nosso. Está certo? A gente tem estádio para jogar, não precisamos pedir bênção para ninguém. E outra coisa, a reforma do seu estádio foi feita com o dinheiro do povo também. Mas nós... Foi feita com o dinheiro do povo, não foi feita com o dinheiro de particular, não. E foi licitado. Se você não sabe, foi um acordo que a América cedeu o terreno, que é muito grande, e por um período, esse estádio está sendo administrado por quem ganhou a licitação. O estádio não é. Não é a América que administra. Então não tem conversa fiada, não estou nem aí para vocês terem estádio, não adianta ter aquilo que não se utiliza. E fica um elefante, um elefante não, né? Aquilo ali é um pequeno renoceronte lá. Aquilo elefante é pequeno demais da conta. Pessoal da Minas Arena, depois deste link que ele deu aqui, se vocês não tomarem uma providência e pelo menos dar um balão no Cruzeiro de um mês, eu vou ficar chateado com vocês. Pois bem. Pois bem. Está aqui o Lelé Atlético no Twitter perguntando, não é, Vibrantinho, o Mineirão não é do Cruzeiro? E o DJ Paul Crazy está aqui dizendo, paga a Minas Arena e paga 10 milhões do Fred também. Os 10 milhões do Fred tem uma cláusula que só vai pagar o dia que o Atlete for bicampeão brasileiro. Pronto. Vou te contar, a sua brincadeira é de mau gosto. Viu? Agora, quem deve tem que pagar. Eu, por exemplo, se eu ficar devendo um real, eu não consigo dormir. Agora, 10 milhões... Você Player, 1,2utos Brasil! Por exemplo, você reinviver um refreshimento atual do de grey, e o seus podemflap com gente. To Medicare sendo um velho de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro,